Algumas datas marcam acontecimentos-chave que devem aparecer na série do Amazon Prime Vídeo. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre as 5 datas, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hoje a lista é de 5 datas importantes que marcam acontecimentos que devem aparecer na série do Amazon Prime Vídeo. Para ver outras listas e vídeos sobre a série, confiram a playlist própria sobre o Lothron Prime aqui no TT. A primeira de nossa lista é o ano 1 da Segunda Era. Aqui temos a fundação dos Portos Cinzentos e de Lindon. Esse é o marco temporal que inicia a Segunda Era. A maioria dos Altos Elfos morava em Lindon, o reino fundado por Gil-galad, o Alto Rei dos Noldor. Antes da queda de Beleriand, a região correspondia a Ossiriand. Após a reformulação da Terra-média, a região ficou conhecida pelos Portos construídos no recém-formado Golfo de Lú. Foi lá que anos depois chegaram os navios Númenóreanos e começou a amizade de Gil-galad com os Homens do Ponente. Os Edain que lutaram contra Morgoth ainda estavam na Terra-média, convivendo e aprendendo com Éonui, o Arauto de Manui. Eles só chegam em Númenor em 32 da Segunda Era. O segundo de nossa lista é 600 da Segunda Era. O que marca essa data é que as primeiras naus dos Númenóreanos aparecem ao largo das costas. Em Tulesse, um navio chefiado por Veantur, capitão dos navios do Rei, chega a Mithland, onde os Númenóreanos são recebidos por Gil-galad. A notícia da aliança dos Homens de Númenor com os Eldar de Lindon se espalha. Os Homens Médios de Eredor ficam espantados, pois eles conheciam apenas rumores da terrível guerra no Oeste, e achavam que os Homens de Beleriand tinham sido destruídos ou afogados. Eles tinham uma noção de que aqueles homens eram parentes de sua própria gente. Então enviaram mensagens a Gil-galad pedindo permissão para se encontrarem com os Homens dos Navios. Um encontro acontece nas Colinas das Torres entre os Númenóreanos e 12 Homens de Eredor, reconhecidos como intrépidos e de coragem, pois a maioria de seu povo temia que os recém-chegados fossem perigosos ou espíritos de seus mortos. Mas quando eles viram os Númenóreanos, o temor se transformou em admiração, pois pareciam mais com os senhores élficos do que com homens mortais. Os dois grupos reconheceram seu antigo parentesco e saudaram-se em várias línguas, mesmo não entendendo o que diziam. Apesar da dificuldade de comunicação, aos poucos foi surgindo uma amizade. No terceiro lugar da lista, temos 1200 da Segunda Era. No registro dessa data, Sauron tenta seduzir os Eldar. Gil-galad recusa-se a tratar com ele, mas os ferreiros de Eregion são convencidos. Os Númenóreanos começam a construir portos permanentes. Então temos que foi nesse ano que Sauron usou a bela forma de Annatar, Senhor das Dádivas, e tentou entrar em Lindon, mas Gil-galad e Elrond, mesmo não sabendo que aquele era Sauron, não lhe deram ouvidos. Já em Eregion, ou Azevin, foi diferente. Os Elfos mais habilidosos da Terra-média estavam lá e acabaram caindo na conversa dele. Quanto aos Númenóreanos, foi por volta dessa época que construíram importantes portos, possivelmente Umbar, Pelargri, Londdyr, embora alguns desses só tenham sido fortificados muito tempo depois. O quarto da lista é 1600 da Segunda Era. Nessa época, Sauron forja o Um Anel em Orodruin, completa Baradur e Celebrimbro percebe os desígnios de Sauron. Essa data não tem como não aparecer na série. O ano em que o Um Anel é feito, e os Elfos de Eregion descobrem que Annatar é Sauron, e que eles estiveram fazendo Anéis de Poder para serem dominados por ele. A Torre Sombria é finalizada, e Sauron usou o poder do Um nela. Por isso que ela só é completamente destruída quando é destruído um Anel. Celebrimbro, ao perceber a intenção de Sauron, esconde os Três Anéis. Três anos depois, começa a Guerra dos Elfos e Sauron. A última de nossa lista de hoje é 3262 da Segunda Era. Nesse ano, Sauron é levado prisioneiro para Númenor. É quando a sombra se adensa mais ainda sobre o ponente. Na ocasião, Sauron viu o poderio dos Númenorianos quando chegaram à Terra-média, e se submeteu a seu poder. Mas tudo era um ardil para que fosse levado a Númenor e de lá arquitetasse sua queda, pois Sauron tinha um profundo ódio pelos Homens do Oeste. Em pouco tempo na ilha, Sauron seduziu o rei e virou seu mais confiável conselheiro, e a corrupção dos Númenorianos se espalhou. Abertura Então é isso, pessoal! Existem outras datas com acontecimentos que podem aparecer na série, e caso vocês queiram vê-las aqui no TT, é só pedir aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem nosso site www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!